E agora à tarde, as tentativas de socorro às vítimas, elas continuaram. O nosso repórter, o Eric Mota, está no local, na 376, me traz as informações dos avanços, Eric. O que as forças de segurança pensam em fazer? Se continuar chovendo, não mexe e não mexendo, não há socorro. Na prática, é isso? Basicamente isso, viu, Paulo? A situação realmente é muito complicada. O que acontece? Com a forte chuva, que não para de cair, ela dá uma pequena trégua, como agora, por exemplo. Agora que não está chovendo. Mas há dois minutos, como vocês viram, estava chovendo. Aí eu tenho certeza que em cinco, volta a chover. E o que isso acontece? O solo segue encharcado. Nossa equipe teve acesso ao local do acidente durante a madrugada, E a gente viu que do lado da pista, tinha uma enxurrada descendo, como se fosse um rio, Paulo Gomes. E isso, é claro, traz riscos para os bombeiros. E eles tentam avançar, conforme podem, são 54 homens, trabalhando há mais de 18 horas ininterruptas. Mas eles também precisam zelar pelas próprias vidas. Então eles avançam, mas com segurança, com cautela. Vou dar um exemplo. Tem um corpo que eles já localizaram ontem à noite e que eles ainda não conseguiram tirar do local. O corpo está lá. É do caminhoneiro que caiu ali na ribanceira, que estava logo na frente daquele homem que estava fazendo ali a escolta armada, que a gente mostrou agora há pouco na entrevista, na reportagem. Esse motorista, desse caminhão, já foi localizado desde ontem, mas não é possível chegar até ele. Por quê? Porque é arriscado. Sendo assim, Paulo, os trabalhos continuam o dia inteiro tentando avançar e tendo que recuar, como a gente confere agora na reportagem. A terça-feira foi marcada pela tentativa dos socorristas de encontrar as vítimas em meio à lama que seguiu descendo pela BR-376. Essas imagens dão uma pequena dimensão do tamanho da tragédia. São carros e caminhões soterrados barranco abaixo. Existem aproximadamente 70 profissionais ali atuando para começar a remover a massa de terra que desceu do morro e também resgatar os veículos e corpos ou pessoas que, porventura, estejam presas ali. E se nos últimos dias o clima esteve instável no litoral paranaense, nesta terça-feira não tem sido diferente. E isso dificulta o trabalho de resgate das vítimas. Um dos pontos mais delicados é onde está esse caminhão. Ele está comprometendo a estrutura do viaduto e o temor das autoridades é que isso provoque uma nova tragédia. Para impedir esse cenário, maquinários pesados estão tentando remover o veículo. Ainda não há prazo para a liberação da via. Conversando com os engenheiros ali, ainda é cedo para dar uma previsão muito assertiva, mas em torno de 4 ou 5 dias. A gente percebe, portanto, Paulo, que o trabalho é realmente heróico entre o risco, entre poder salvar vidas, mas também tendo que cuidar da própria vida. A maioria, vamos lembrar, a gente está falando de pais de família também e que estão ali se arriscando por amor ao próximo. Inclusive, o Lúcio daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente de outro ponto, onde ele também tem acompanhado o trabalho dos bombeiros, daqueles homens que estão se doando para salvar vidas, Paulo. Deixa eu voltar com o Lúcio, que me traz informações ao vivo do local. Lúcio, é com você, Lúcio. Paulo, pois é, a gente está aqui, a cerca de 14, 15 quilômetros de onde houve os desmoronamentos. Hoje à tarde, nós estivemos lá na base da polícia, são duas bases, do lado de cá, o nosso colega Eric está do outro lado. Então, tem a base da Polícia Federal, que agora está sendo desmontada e que todo o acesso vai ser feito lá, então, por uma base mais próxima, onde tem a equipe de trabalho. Mas, Paulo, para aquelas pessoas que estão preocupadas, durante o dia, duas famílias foram reclamar ali a falta de pessoas da casa que não entraram mais em contato, então, com eles e que não sumiram do radar. Então, para as pessoas que têm algum tipo de dúvida, elas podem ligar para o telefone com o código de área de Curitiba, que é o 33617242, 33617242, ou ligar para o 0800 282 8082. São esses números, esses telefones úteis para esclarecer a população. Agora, daqui a pouco, a gente vai falar mais de detalhes daquele local crítico, ali do quilômetro 659, 669, desculpem, que está bastante complicado, sobre os trabalhos hoje à tarde, sobre as condições. Mas, antes, Paulo, quero conversar com o motorista, que ele veio de Minas Gerais, pode chegar aqui, Janis. O Janis Salinas, ele veio de Minas, carregou em Dayatubo, pode chegar um pouquinho mais perto. E ele, Paulo, por pouco, não teve o caminhão atingido, porque ele estava a poucos metros do local de onde houve o deslizamento. Então, ele vai contar para a gente essa experiência. Você estava passando por lá, né, Janis? Boa noite. Assim que passou a base da polícia, a polícia mandou descer. Estava tudo devagar, mas estava descendo ainda. Quando chegou o próximo acidente, estava tudo parado e o pessoal que estava trabalhando na obra fizeram todos os caminhoneiros voltarem para trás. Você chegou a descer lá próximo do desmoronamento? Sim, desci até próximo. Aí, o pessoal que estava limpando a pista fizeram todos voltarem para trás. Aí, voltamos para o posto aqui em cima de novo. E o que você viu lá naquele momento, em volta de 6h40, 6h50 da noite de ontem? Muita chuva e muita lama e muita árvore caída. Muita árvore caída. Você ficou com medo de ser atingido, o caminhão? Você também, você soube terraço, souberrado? Essa hora, eu até pedi para ele para poder ajudar a voltar, porque estava escuro. E ele tinha que ajudar a voltar, porque estava chovendo muito. Mas ele falou que o lugar estava aberto e que eu poderia manobrar e voltar para trás. Tá certo, Janice. Obrigado pela sua participação. Bom retorno para você. Pode se acomodar ali. Então, Paulo, ele está indo para o porto, Itajaí, e agora não sabe ao certo quando vai poder entregar essa carga lá no porto. O fato é que aqui, então, a BR-376 segue congestionada. As autoridades dizem, Paulo, que pelo menos 24 horas precisa o tempo firmar para que eles possam retornar às atividades e melhorar ali o processo de trafegabilidade na área que está tudo trancado, os dois lados, viu, Paulo? Obrigado, Lúcio. Embora haja o prejuízo de cargas e tudo mais, esse não é o maior prejuízo, né? Nem de longe. Que são as vidas, são as pessoas que eventualmente ainda lutam pela vida. Eventualmente, porque nós não podemos aqui cravar que todas as pessoas que estão embaixo dessas terras já estão mortas. Não podemos. Seria fazer um juízo de adivinhação, o que não combina aqui com o programa. Voltamos, atenção, gente. Nós voltamos com o nosso repórter, o Eric, que está em Garuva, ao vivo, na BR-376, próximo ao local onde aconteceu o desmoronamento. Aliás, o Eric, ele dormiu. Desceu ontem e lá permaneceu. Está em Garuva. Você que não conhece Garuva, Garuva é Santa Catarina, divisa ali com o Paraná, quem está indo para Guaratuba. Deixa eu conversar com o Eric. Coloca o Eric para mim na tela. Porque eu dizia, Eric, agora há pouco, que quanto mais horas se passam para um resgate, onde temos desmoronamento, onde temos terra sobre veículos, menor é a chance de você encontrar alguém vivo. Até porque os bolsões de ar vão acabando, enfim. Mas aí me chegou a informação pela produção de que uma pessoa ou várias pessoas teriam feito sinal de luz para chamar a atenção. Confere essa informação, Eric. E quando aconteceu isso? Confere sim, Paulo. E essa é aquela história que surpreende, surpreende mais um pouco e depois mais um pouco. Olha só, ontem a gente conversou com o Eric Lins Gonçalves. O meu xará, ele trabalha no emprego de segurança, estava fazendo a espolta armada do caminhão que ficou pendurado, que infelizmente o motorista acabou vindo a óbito. Ele conta que ele estava na estrada, o motorista que estava com ele ouviu um barulho, recuou o carro, infelizmente veio enxurrada e levou todos à sua frente. Cinco metros é o que distanciava o meu xará da tragédia. Então ele correu e tentou ajudar as pessoas que estavam lá. Ele conta que nesse momento começou a ouvir pessoas pedindo por socorro. E logo na sequência algumas luzes de celulares começaram a acender. Um aqui, outra lá, outra lá. E depois os gritos de socorro começaram a se aquietar e as luzes a se apagar. Paulo, ele acreditava, ele me contou isso e eu contei isso no ar aqui na tela da RIC TV. Que infelizmente a situação não deveria estar perdida. Mas aí vem a surpresa. A gente recebeu a informação da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros de que seis pessoas já foram resgatadas com vida. Há chance significativa de ser essas pessoas que ontem à noite acenderam as luzes de celular para pedir socorro. Paulo, realmente parece muito um milagre. E falando milagre, agora chove muito. Mais uma vez, temos que interceder aí para que os bombeiros consigam seguir fazendo seus trabalhos. Paulo. Você, então, confirma esta informação que foi dada do sinal luminoso. Mas você sabe me dizer, você que está desde ontem em Garuva, alguma informação, até mesmo extraoficial, a partir de que momento não se teve mais nenhum sinal ou silêncio total? Este, por exemplo, do sinal luminoso, teria acontecido por volta de que horário? Por volta das seis e poucas da tarde, Paulo, logo após o segundo desmoronamento. Vale lembrar que teve o primeiro desmoronamento às quatro, mas aí a administradora aqui da rodovia manteve uma via subindo. E depois veio o segundo desmoronamento. Foi então que começou os gritos de socorro e os sinais luminosos. Mas pelo que o meu charal Érico falou, esses sinais não demoraram muito para se apagar. Ele acreditava que todos teriam morrido, infelizmente. Mas a gente recebe essa notícia agora, que seis pessoas foram resgatadas, a chance de serem as mesmas. Obrigado, Éric. E a qualquer momento, o Éric volta ao vivo da BR-376, na região de Garuva. Deixa eu voltar, então, com o nosso repórter, o Éric, que também está na BR-376, exatamente falando de chuva. Eu quero ver como é que está a chuva neste momento, lá na BR-376. Olha só, só as imagens já dizem tudo. E com esta chuva, não se pode ter qualquer tipo de resgate. Não é isso, Éric? Exatamente, viu, Paulo? Está chovendo muito forte agora. E os bombeiros não conseguem se aproximar dos portos para tentar fazer um resgate. Muito menos também, tentar buscar alguém com vida, Paulo. Vale lembrar que, nesse período, choveu 900 milímetros a mais do que a média histórica para o mesmo período. Chove aqui no litoral desde a semana passada e a expectativa, infelizmente, é que siga assim para a próxima semana. A gente precisa fazer só mais um alerta. Atenção, você que está no litoral e quer sair do litoral, não pegue a estrada nesse momento. Não tente atravessar o ferry boat. Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque a fila para o ferry boat já está saindo de Guaratuba e pegando a estrada que vem sentindo a garuva. Ou seja, a pessoa vai ficar, provavelmente, mais de 24 horas nessa fila. E, possivelmente, pode ser, se continuar chovendo assim, que nem consiga atravessar. Vale lembrar que a gente também tem pontos de bloqueio na 177 e em Morretes. Portanto, não é aconselhável que nesse momento... Desculpa, na 277. Não é aconselhável que nesse momento se saia do litoral. Já aqui, na 376, o bloqueio não será liberado em menos de uma semana. Portanto, tem motorista de caminhão se planejando, ficaram ou não aqui. Saiba disso. Não será liberado a 376 em menos de uma semana, Paulo. Obrigado, Eric. Olha, deixa eu dizer aqui, isso é um comentário de serviço público mesmo. Se tem algum conhecido, esta é a hora das pessoas terem solidariedade. Quer dizer, as pessoas que estão no litoral não podem vir para a capital. As pessoas da capital não podem ir para o litoral. Quando eu digo capital, estou generalizando. Pode ser São José dos Pinhais, Pinhais, Laucária. Esta é a hora de você pedir ajuda às pessoas. Ficar na casa das pessoas, sim. Porque você ir para a estrada e não conseguir andar, também é pior. Que vantagem haverá de você estar em uma estrada com chuva, sabe-se lá se daqui a pouco com frio, com fome, sem comunicação. Não vai adiantar nada. A informação é de que está havendo dificuldade total de acesso ao litoral do Paraná. Portanto, não adianta ir para a estrada neste momento. Tenta segurar no que der junto aos seus conhecidos.